Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco, na encíclica Lumen Fidei, isto é, a luz da fé, diz que Jesus se nos apresenta como luz. Eu vi ao mundo como luz para que tudo o que crie em mim não fique nas trevas. E os primeiros cristãos chamaram a Cristo o verdadeiro Sol, cujos raios dão a vida. O Sol não ilumina toda a realidade e os seus raios são incapazes de chegar até as sombras da morte. Mas a luz da fé ilumina toda a existência do homem. A Marta, em lágrimas pela morte do irmão Lázaro, Jesus diz, Eu não te disse que se acreditares verás a glória de Deus? Quem acredita vê, vê uma luz que ilumina todo o percurso da estrada. Uma luz que vem de Cristo ressuscitado, estrela da manhã que não tem o caso. A fé dá a profundidade do olhar e a capacidade de ver Deus agindo. Por isso é importante o conselho do livro do Apocalipse, de comprar do Senhor o colírio para ungir os olhos e recuperar a vista. A fé é confiança num Deus que olha com amor e, pelo seu olhar, as coisas são o que são. Pelo seu olhar, eu sou eu mesmo. Quem acredita sabe de ser precioso aos olhos de Deus, porque Ele cuida dos seus filhos como a pupila dos seus olhos. O evangelista Marcos, no capítulo 10, nos fala do cego de Jericó. Cada um de nós é como um cego mendigo de atenção, de carinho, de aprovação. É verdade que encontramos aqueles que não gostam dos nossos gritos, daqueles que mandam o cego se calar. O Senhor, pelo contrário, Ele nos acolhe, nos escuta e nos encoraja sempre. Quanto é importante encontrar alguém que nos repita coragem, levanta-te, é chamado, a tua vida pode mudar. Muitos, porém, hoje dizem que a fé é como uma luz ilusória que impede o nosso caminho de homens livres rumo ao amanhã. Estes renunciaram à busca de uma luz grande, de uma verdade grande, para se contentar com as pequenas luzes que iluminam por breves instantes, mas que são incapazes de desvendar a estrada. Quando falta luz, tudo se torna confuso. É impossível distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz a meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculos sem direção. Quando a chama da fé se apaga, todas as outras luzes acabam também por perder o seu vigor. De fato, a luz da fé possui um caráter singular, sendo capaz de iluminar toda a existência do homem. Ora, para que uma luz seja tão poderosa, não pode demanar de nós mesmos. Tem de vir de uma fonte mais originária. Deve porvir em última análise de Deus. A fé, quantas vezes já falamos, nasce no encontro com o Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. O amor que nos precede e sobre o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Transformados por este amor, recebemos olhos novos e experimentamos que há nele uma grande promessa de plenitude. E se nos abre, a visão do futuro. A fé que recebemos de Deus aparece-nos como luz para a estrada, orientando os nossos passos no tempo. É a luz da vida de Jesus, que com seu amor venceu a morte e ressuscitando-nos atrai além da morte. A fé é uma luz para as nossas trevas. Senhor Jesus, aumenta a minha fé a fim de iluminar o presente até se tornar a estrela que mostra os horizontes do nosso caminho. Num tempo em que o homem vive particularmente carecido de luz. A convicção de uma fé que faz grande e plena a vida, centrada em Cristo, e na força da sua graça, anima a missão dos cristãos. Nas Atas dos Mártires, nós lemos este diálogo entre o prefeito romano rústico e o cristão Nierax. Onde estão os teus pais? Perguntava o juiz ao mártir. Este respondeu, o nosso verdadeiro pai é Cristo e nossa mãe há fé nele. Para aqueles cristãos, a fé, enquanto encontro com o Deus vivo, que se manifestou em Cristo, era uma mãe. Porque os fazia vir à luz, gerava neles a vida divina, uma nova experiência, uma visão luminosa da existência, pela qual estavam prontos a dar testemunho público até o fim. Na fé, dom de Deus, reconhecemos que um grande amor nos foi oferecido, que uma palavra estupenda nos foi dirigida. Acolhendo esta palavra que é Jesus Cristo, o Espírito Santo transforma-nos, ilumina o caminho do futuro e faz crescer em nós as asas da esperança para o percorrermos com alegria. Peçamos ao Senhor que abra nossos olhos para ver com a sua luz, com a luz da fé a nós mesmos e aos outros as situações e as coisas. Desaparecerão, então, na escuridão e o medo. Então, enfrentaremos de outro jeito as dificuldades da vida, valorizaremos os dons de Deus. Na oração, peçamos o dom da luz da fé. Peçamos os olhos de coruja que conseguem ver na escuridão, perescrutar além do imediato. Nos ícones, nas imagens dos bizantinos, o Cristo, a Virgem, os anjos, os santos, são apresentados com olhos redondos, grandes e desmedidos. São os olhos de Deus que penetram a noite do mundo, do mistério da vida. Jesus é o mestre do olhar. Os evangelhos nos mostram que Jesus sabia olhar ao seu redor para perceber as intenções de quem estava próximo dEle. Conseguia olhar para o alto para reconhecer os traços da presença de Deus Pai Providente. Era capaz de olhar dentro para alcançar o coração de quem dialogava com Ele. A fé em Jesus nos ajuda a ver com os seus mesmos olhos quanto acontece em nós e ao nosso redor. O perigo, de fato, é ter olhos e não ver. Um dia, um fotógrafo aproximou-se de Madre Teresa de Calcutá para fotografar os olhos dela. E antes de bater as fotografias, disse-lhe, Madre, permita-me uma impertinência. A senhora tem um rosto tão profundamente marcado pelo passar do tempo, porém, tem os olhos mais felizes que eu já tinha encontrado. Como é isso? E Madre Teresa sorriu e respondeu, Meus irmãos, é fácil ver somente o mal, lamentar-se, criticar. O cristão se distingue, ao contrário, por saber ver o bem, levar a esperança, empenhar-se por um mundo melhor. Neste sentido, o Gandhi dizia, gostaria que a vida de vocês cristãos nos falasse com a mesma linguagem da rosa, que não precisa de palavras, mas simplesmente espalha o seu perfume. Também o cego, que não vê a rosa, percebe a sua fragrância. É este o segredo do Evangelho da Rosa. A vida de vocês cristãos que difunde o perfume da mensagem do Evangelho. Procuremos, pois, ser luminosos, cheios de esperança, gerar esperança, o contrário de quem é indeciso, queixoso, que lamenta toda hora, que sejamos iluminados por Jesus, capazes de levar a sua luz a todos. Conduz-me, tu, luz gentil, conduz-me na escuridão que me aperta. À noite escura, à casa distante, conduz-me, tu, luz gentil. Tu guias meus passos, luz gentil. Não peço de ver longe demais, basta-me um passo só. O primeiro passo, conduz-me, tu, luz gentil. Não sempre foi assim. Eu te pedi para que me guardasses e conduzisses. Eu quis ver a minha estrada. Agora, tu me guias, luz gentil. Eu quis certezas. Esquece aquele dia, à condição de que o teu amor não me abandone, enquanto a noite passe. Tu me guiarás, certamente, a ti, luz gentil. Conduz-me a ti, luz gentil. Conduz-me na escuridão que me aperta. À noite, à escura, à casa está distante. Conduz-me, tu, luz gentil. Conduz-me, tu, Jesus, luz da minha vida. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto